O papel da mulher no rap é um papel muito importante, principalmente quando a mulher vem carregada de atitude, como eu vejo muitas meninas no rap nacional que hoje a gente tem, graças a Deus, graças a Negra Linha, a Dina Dica, a Mila CDD, que apareceram e a gente falou, cara, é isso. O rap tem um poder imenso de transformação e eu acho que as mulheres, as jovens mulheres, as meninas, tem no que a gente faz uma ferramenta para se encontrar e se identificar e, de repente, até seguir, né? Talvez, não sei se a mim, mas talvez o que eu diga sejam coisas que são diretamente ligadas à autoestima da mulher. E hoje, nosso papel no rap das mulheres de hoje é isso, é trazer as meninas do futuro para esse meio que é tão masculinizado. Então eu acho que as mulheres são diferentes, elas têm discursos diferentes, vivências diferentes e cada uma vai contribuir de forma diferente com a sua especificidade ali na música que estiver fazendo. Não precisa deixar de ser feminina, que eu acho isso um absurdo também, mas acho que não precisa apelar para chamar atenção. Então mulher no rap é foda pra caralho. Eu não vejo uma única bandeira das mulheres, eu não acho que tem que ter uma única bandeira. Eu acho, sim, que a gente precisa se comunicar mais. Acho que a comunicação entre nós pode trazer, pode facilitar a nossa forma de produzir e tal, para a gente não ficar dependendo dos homens, né? Eu acho que mulheres e homens têm papéis diferentes, então também não quero falar, ah, o meu rap, ele vai suprimir o rap dos manos, não é isso. Mas também nenhum cara vai fazer um rap que nem o meu. Somos pessoas diferentes e universos diferentes, né? A gente tem a questão, por exemplo, latente no Brasil da violência contra a mulher. E acho que se for um cara falando, ah, vai denunciar, vai na delegacia, não vai funcionar. Porque ele é o opressor. Então a gente precisa entender que isso existe, que é latente, que está aí. E também, se for para ter uma bandeira em comum, que seja essa, que seja da nossa proteção e sobrevivência. E aí E aí Obrigado.